Música O irmão Walter junto com o irmão Joãozinho foi em uma mocidade aqui do Roseli, que é coisa maravilhosa. E eu estou vendo muitos, mas eu estou ficando meio ruim da visão, quase 50 anos já, não estou enxergando muito bem. Então eu queria que a mocidade, músicos, fiquem todos em pé. Música 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 Música